E olha, a Polícia Civil de Aracatuba investiga mais um caso de roubo na cidade. Viu? Desta vez, os bandidos fugiram levando 10 mil reais em dinheiro de um representante comercial. Repórter Priscila Andrade está ao vivo no plantão policial da cidade. Tem os detalhes pra gente. Priscila, bom dia pra você. Alguém já foi preso? Pois é, ainda não, Jéssica. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. A gente vai explicar. Esse caso aconteceu ontem à noite. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, esse representante comercial, seguia de carro pela estrada Juscelinho Tarde, que fica na zona norte de Aracatuba, quando ele foi abordado por dois homens que estavam em uma moto, fortemente armados. Esses dois homens roubaram cerca de 10 mil reais que estava com a vítima e fugiram. Em uma semana, é o quarto grande roubo com furtos que se seguiu, que se registrou aqui em Aracatuba. E já causou um desfalque de cerca de 70 mil reais. Até agora, ninguém foi preso, mas a Polícia Civil de Aracatuba já abriu inquéritos, justamente para investigar essas ocorrências. Jéssica? A gente está em época de fim de ano. Os bandidos continuam soltos por aí. Os estabelecimentos comerciais, né, Priscila, como você mesmo disse, estão sendo alvos constante aqui, né, de roubos e furtos. Então, é bom aí ficar bastante atento.